Este meu corpo que vocês vêm perambulando É minha sombra que hoje vale menos que nada Vivo por fora, morto por dentro, sou um retalho Que após os atos jogaram fora junto a uma estrada Aquela ingrata usou meu corpo o quanto pôde O meu dinheiro, minha saúde, minha mocidade Quando o cansaço gelou minha vida, abandonou-me Sem perguntar se eu viveria só de saudade Morto por dentro, vivo por fora Uma fumaça que eu sou agora Pois quem me vê, hoje ignora O homem forte que eu fui outrora Trabalhei tanto para o sustento desse seu luxo Fui me cansando e ela jovem, sempre mais bela Não pude mais acompanhá-la em seus passeios E fiquei sendo um grande estorbo na vida dela Não me apedregem se me encontrarem pelas sarjetas Nem me ofereçam uma cachaça num bar imundo Por causa dela que destruiu tudo que eu tinha Eu sou agora Eu sou agora o grão de areia menor do mundo Morto por dentro, vivo por fora Uma fumaça Eu sou agora Pois quem me vê Hoje ignora O homem forte Que eu fui agora Que eu fui agora